Música Oi minhas lindas! Hihihihihi Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês têm me pedido bastante Que é sobre cílios postiços Muita gente tem muita dúvida sobre cílios postiços Muita gente nunca usou e tem vontade de usar E em cílios postiços eu devo admitir que é aquela coisa Você vive bem até hoje sem nunca ter usado Mas quando você usa pela sua primeira vez A tua maquiagem nunca mais será a mesma sem ele Sempre vai parecer que tá faltando alguma coisa Eu digo por experiência própria Eu já fiz muita maquiagem que eu falei Nossa, a maquiagem vai ficar show Aí chega uma hora e fala É, tá legal, sabe? Aí eu colocar os cílios postiços Que tudo vira Qualquer maquiagem fica... Sabe? Por isso hoje vamos desvendar os cílios postiços Vou contar tudo o que eu sei Tudo o que vocês precisam saber sobre ele Como colocar, como comprar, como escolher, como passar cola Como remover, como reutilizar com tudo Quer ver? Então continua assistindo o vídeo Música Bom, antes de começar direto ao ponto de mostrar pra vocês como colocar os cílios postiços Como remover e tudo mais Vocês precisam saber de uma coisa muito importante Que é como comprar os teus cílios Porque não adianta você saber aplicar e tudo mais se você comprar os cílios ruim Quanto pior os cílios, mais difícil vai ser E você pode ser uma grande profissional em cílios postiços Que você vai se debater com os cílios de má qualidade Ai, mas quem? Como eu vou saber se os cílios é bom ou não? Independente da marca, independente de tudo Você vai saber que os teus cílios é bom Quando você olhar essa parte aqui, ó Tá vendo essa haste aqui, ó? Essa curvinha aqui é onde você vai grudar os teus cílios Foca nos cílios Essa haste aqui é onde você vai grudar os teus cílios Ela tem que ser transparente, ó Tá vendo aqui? É um fiozinho de nylon transparente Esses são os melhores cílios que vocês podem comprar E esses fiozinhos aqui que serão os seus cílios Eles são trançados, eles não são colados na tua haste E isso também é muito importante Tendo isso, já é um cílios bem razoável Eu gosto bastante dos cílios que já vem na caixinha assim com a curvinha Tem os cílios, por exemplo, esse aqui, ó Que tem muitos cílios do AliExpress que vem assim, ó Grudadinho do lado Eles são bons também O legal é que eles são bem em conta Mas como eles não têm uma curvinha natural em todos, assim Eles vão ser um pouquinho mais difíceis de colocar Então eu prefiro nessa caixinha aqui Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje É o 411 da Cremé Eu gosto bastante dessa marca Porque ela não é uma marca tão cara E como os cílios não é algo que eu vou usar várias vezes Vou usar a minha vida inteira Eu gosto de economizar Porque eu não vou pagar R$25,00 É um negócio que eu vou usar duas vezes e vou jogar fora Esse aqui eu paguei R$12,00 aqui perto de casa Mas eu já encontrei no Mercado Livre também Por R$8,00, R$9,00 Aquele que você compra R$80,00 cílios e vem R$8,00 Esse aqui Já aconteceu muito comigo de comprar cílios postiços ruim Com a haste grossa E eu não consegui colocar, assim De eu passar vergonha com o cliente, assim Tentando colocar na cliente E aquela coisa ficar, tipo Você não tem cola que grude Você pode usar dupla, pode usar qualquer coisa Não vai grudar A hora que você coloca esse lado aqui Esse lado vai levantar Porque ele é muito grosso E a cola não segura E eu não consegui entender o porquê Que isso estava acontecendo comigo Qualquer dificuldade Por que todo mundo colocava com tanta facilidade E eu colocava sofrendo daquele jeito Foi bem no começo da minha carreira Então eu não tinha tanta experiência assim E aí eu fui percebendo Que era a qualidade dos cílios Quando eu comecei a comprar cílios bons A minha vida melhorou Mudou Eu tive outra vida E é muito comum a gente estragar E é muito comum a gente estragar as cílios Tirando de qualquer forma da caixinha E isso é péssimo Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço Tem duas formas legais Uma forma é você tirar com a mão Eu não uso muito essa Mas eu acho bacana quem faz Que é você dobrar aqui, ó E aí você arranca os teus cílios Dobrou, pegou no cantinho e arrancou Eu não faço assim Eu já gosto de pegar a pinça Pegar bem no cantinho aqui, ó Ó, pegue bem no cantinho Nunca puxe por aqui, ó Sempre puxe direto no fiozinho de cima E aí eu venho desgrudando, ó Como eu já tenho um olho grande Geralmente esses cílios que eu compro assim Aqui no Brasil Eles já vêm mais ou menos do tamanho certo do meu olho Mas você sempre é bom medir Tanto em você quanto na sua cliente Quanto na sua vizinha, na sua mãe, na sua tia Sempre meça o olho dela Nunca coloque direto Então você vai encaixar aqui Onde termina os teus cílios, ó E vai só trazer aqui pra ver Aonde ele vai acabar A medida certa pra você colocar Saber se teus cílios tá certo É você começar com ele aqui Aonde começam os teus cílios E aqui você dá um dedinho mindinho De distância entre a sua área lacrimal Aqui, ó Você coloca aqui do lado Um dedinho Daqui pra frente pode ter cílios Se você colocar daqui pra baixo Deixar encostar aqui Ele vai incomodar Muito Muito Porque mesmo que você não tire Você vai lacrimejar Isso vai arrancar a tua cola E o teus cílios vai começar a desmontar Se você perceber que o teu cílios Ficou muito maior que o teu olho É só você pegar uma tesourinha dessas aqui E cortar Assim, ó Você conta quantas coisinhas assim E depois você faz a mesma conta No outro cílios Porque os dois olhos são do mesmo tamanho Então você já sabe Mais ou menos a medida Se você não quer um cílios muito longo Não compre um cílios muito longo Simples assim Nunca corte o teu cílios Assim, ó Porque se você for olhar aqui do lado Ele já tem uma curvatura Pra ficar bem natural Uma curvatura certinha Se você cortar Vai ficar um negócio reto Vai ficar muito feio Então não faça isso A cola que eu uso já há muito tempo É essa aqui da Duo Duo Branca Eu gosto muito dessa cola Porque ela seca transparente Ela é muito boa Só que ela é meio carinha Então você pode escolher outras colas também A qualidade da cola interfere muito Mas tem colas, por exemplo, da First Kiss Acho que é só essa que eu conheço Que são muito boas Bom, na hora de passar a cola, gente Eu gosto de passar assim, ó Primeiro você confere bem Se não está obstruído Esse buraquinho aqui, ó Porque senão você vai fazer uma forcinha E vai cola pra tudo quanto é lado Então primeiro você dá uma conferida E o que está funcionando bem Você dá uma apertadinha Bem de leve, muita calma Eu já tive alguns traumas Por isso que eu sou bem medrosa E eu venho aplicando aqui, ó Eu vou passar uma quantidade Que ela é o suficiente Pra grudar bem meus cílios Mas não é muito Porque se você passar muito E ele ir pros teus fiozinhos dos cílios Vai ser muito mais difícil Você conseguir reaproveitar ele depois Ele vai ficar marcadinho Tanto torto assim Então passe só na haste O suficiente Olha só Depois que você colocar a tua cola Você vai ter que esperar Secar ela um pouquinho Não pode secar muito Mas também espere secar Espere mais ou menos Uns 40, 50 segundos Antes de aplicar Enquanto eu espero Eu vou pegar um negocinho Desse aqui, ó Não sei se vocês conhecem Isso aqui É o tão famoso Curvex E vou curvar os meus cílios naturais Então com o olho aberto Eu olho pra frente Coloco aqui Eu não tenho medo Ele não vai arrancar teu olho E aí eu fecho pra cima Eu sei dar um medo, né? É uma coisa muito bizarra isso Parece aqueles materiais de tortura Da antiguidade Por que que eu fiz isso? Porque tem muita gente Que tem os cílios bagunçados Assim, cada um fica pra um lado E ele dificulta muito Você colocar os cílios postiços depois Então você dá uma organizadinha E o meu cílios, por exemplo Ele é muito curtinho Ele não era muito curtinho Ele ficou muito curtinho Por causa dos cílios postiços Mas eu explico isso pra vocês Daqui a pouco Então, como ele é muito curto Eu coloco os cílios Fica os meus cílios pra frente Reto E os cílios postiços subindo Então fica muito artificial Esse aqui você prepara Do teu olho Pra receber os cílios postiços E deixa muito mais uniforme Junto com os cílios postiços Beleza? Deixei secar um pouquinho Eu venho pousando Aqui em cima do meu olho Como é que é? Pousei Já com a pinça em mãos Eu venho ajustando os cantinhos Eu venho grudando meus cílios Bem rente a minha raiz Você sabe que ele grudou na sua raiz Quando você sente a cola Você sente o geladinho da cola E aí eu venho dando uma ajeitadinha Em todo o resto aqui Empurrandinho pra raiz Aí eu venho trazendo tudo aqui pra cima Essa cola duo Ela quando seca Fica transparente Então ela não aparece muito Mas eu gosto bastante De pegar um delineador líquido qualquer E vim passando aqui Rentei meus cílios Pra apagar mesmo Pra não correr risco Até porque como me acha De nylon transparente Fica parecendo aquele Aquele negócio transparente aqui Então eu pinto tudo preto E fica muito igual Existem várias colas De cílios postiços Que são pretas mesmo Então você não precisa fazer isso Mas eu não gosto muito Porque eu já perdi muita maquiagem Por causa dela Na hora de pousar De colocar Olhei pra baixo Levantei Ela encosta em alguma parte Aqui os cílios ficam virados pra cima Encostou em alguma parte da maquiagem Você vai ter que pegar o demaquilante E tirar a maquiagem E fazer tudo de novo Porque se você for tentar corrigir Você só vai piorar Eu já passei por isso muito Por isso hoje eu prefiro a branca Que se encostar Pelo menos não vai estragar tanto assim Olha o tamanho dos meus cílios Bom, coloquei os cílios postiços Eu acho que fica bem natural Passar máscara de cílios Mas não é todo mundo que faz isso E se você não quiser também Não tem problema Vai ser até melhor Que vai durar mais os teus cílios Mas eu gosto de passar Porque fica bem natural E une assim os teus cílios naturais Com os postiços Mas eu passo assim ó Só de baixo pra cima Eu passo só aqui Só pra unir mesmo Os cílios naturais Com os cílios postiços mesmo Porque se você entupir Os teus cílios postiços de rímel Vai ser também muito mais difícil Pra você reutilizá-lo depois Nossa, olha Já deu outra Caramba do negócio aqui, gente Você não tem noção De como é que é os cílios postiços Ó Agora eu vou ter que tirar tudo Eu não posso fazer um vídeo separado Só mostrar como é que tirar E ficar com isso aqui o dia inteiro Removendo os cílios Não? Ah, eu queria dar um efeito sonoro No negócio Pra ficar mais animado Então chegou a ditacuja Hora de remover os cílios postiços Eu sou uma daquelas pessoas Eu devo admitir Que eu sou muito preguiçosa Muito Muito preguiçosa Pra essas coisas Então quando eu comecei A colocar cílios postiços Em mim e tudo mais Eu achava que não ia dar nada Eu falava Eu tenho tantos cílios Eu tinha muitos cílios mesmo Meus cílios eram longos Eu tenho tantos cílios Qual que é o problema? Eu ia lá e Arrancava O que é que vai ser Uns cílios a menos? Cílios a mais? Hoje em dia O meus cílios é irreconhecível Assim Até o meu marido Tem mais cílios do que eu Porque caiu muito Perdi muitos cílios Cada arrancada que eu ia Saia uns 5 6 cílios Então eu usando os cílios postiços Todos os dias Vocês imaginam como é que ficou Outra dica que eu dou pra vocês Que também tem um pouco a ver É nunca 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 Deixem de remover O rímel de vocês A máscara de cílios de vocês Porque isso eu também não fazia Tinha vez que eu chegava em casa Tão cansada Que eu ia dormir E não tirava a máscara de cílios O que que aconteceu? Os meus cílios ressecaram Ressecaram muito E na hora que eu fui ver Tinha perdido uma parte Dos meus cílios Ficou uma falha enorme Dos meus cílios Eu vou tirar aqui E mostro pra vocês Que dá pra ver ainda O que que aconteceu Então por favor gente Tenha o seu demaquilante bifásico Com em mãos E não tenham preguiça Porque é muito demorado Para os meus cílios crescerem de novo Então deslimpem sempre Com o demaquilante Então pra remover A princípio eu vou pegar Aqui em cima do meu olho Não acredito Que eu tô fazendo isso Vou deixar um pouquinho aqui Até ele ir amolecendo Bem com calma Bem devagar E não é demorado É porque eu sou fixosa mesmo Mas é bem simples Já tá saindo tudo Vocês estão preparadas Pra ver isso? Estão mesmo? Volta a maquiagem Volta Todo mundo sempre me elogiou Tipo Nossa que cílios gigantes você tem Vocês não vão acreditar No que aconteceu comigo Hoje já cresceu bastante Mas olha só Tá vendo aqui? Que tá falhadinho Eu conheço várias pessoas Que lavam os cílios postiços Eu não tenho nada contra Eu já fiz isso muito Mas eu notei que quando eu lavo Essa fibra assim Esses fiozinhos dela Ficam todos bagunçadinhos Já ficam com cara De cílios postiços usados Sabe? Então eu não faço isso Eu tiro tudo Que eu preciso tirar Com o próprio demaquilante mesmo Então eu pego um pouquinho De papel higiênico Coloco meu demaquilante Coloco meus cílios dentro E venho Apertando ele Tudo com muita delicadeza Pra você não estragar Os teus cílios Tá vendo aqui? Já tá saindo toda A máscara de cílios que eu apliquei E eu não esfrego Trago sempre na direção Dos cílios Terminei de higienizar Os meus cílios postiços Eu vou pegar novamente A minha colinha Para cílios Ó Se liga na dica Que essa dica é muito boa E vou passar bem pouquinho Mas bem pouquinho Mas bem pouquinho Mesmo assim Bem pouquinho assim E O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Eu vou grudar de novo Na minha caixinha original Dos cílios Então eu vou colocar Nessa curvinha aqui E vou grudar Os meus cílios aqui Eita Eu devia ter esperado Secar mais um pouco Aí eu só fecho minha tampinha Guardo de novo na minha gaveta E pronto Tá novíssimo meus cílios Entendeu? E é isso meninas Essas foram as dicas de hoje Eu espero ter ajudado muito vocês Que agora todo mundo Sai de cílios grandes por aí E por um mundo de cílios maiores É claro que eu tentei falar Tudo que eu pude aqui Mas às vezes alguma informação Pode ter passado Ou vocês podem ter ficado Com alguma dúvida Então não se acanhem Não fiquem tímidas E perguntem aqui embaixo Nos comentários Beleza? Se vocês gostaram do vídeo também Dê o seu joinha Aqui embaixo do vídeo Pra ajudar na divulgação Muito importante pra mim, tá? E também Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito Se você gostar dessa dica Vai vir muitas outras dicas por aí Beleza meus amores? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!